Olha, um cachorro que foi atropelado, levou dois tiros numa avenida de Goiânia, sobreviveu depois de ser resgatado. A missão de quem fez a boa ação agora é saber quem é o dono do doguinho. A imagem é impactante. O cachorro agoniza de dor ao lado de uma das principais avenidas de Goiânia. Mas diante de um trânsito pesado, a cena chocante chamou a atenção de um motorista que passava pelo local. E a luta do animal pela vida ganhou uma nova história. Eu estava passando de carro aqui e aí eu vi o cachorro agonizando. O semáforo tinha até fechado. E eu simplesmente, assim, não tenho experiência em resgate de cachorro, né? Mas era uma vida que estava agonizando ali. E aí eu dei a volta lá no balão do Bóssio Duritiz, encostei o carro aqui e peguei o cachorro, coloquei dentro do carro e levei para a clínica onde trabalha uma prima da minha esposa que é veterinária. O cachorro chegou bastante debilitado na clínica veterinária. Estava entre a vida e a morte, num processo de recuperação delicado. Ele recebeu o nome de Assis, referência ao lugar onde foi encontrado. Foram duas semanas internado até que o tratamento começou a fazer efeito. E o cachorro passou a se alimentar sozinho. Aí, Assis, ó. Gostoso? Enfim, o Assis recebeu alta. Ainda está um pouco debilitado, mas bem diferente de quando foi encontrado. A história do cachorro sensibilizou centenas de pessoas que se uniram numa rifa para quitar parte dos 8 mil reais gastos no tratamento do animal. Aí eu comecei a difundir a rifa com os meus amigos, né, nos grupos de WhatsApp, inclusive nos grupos de criadores de schnauzers. E aí, o pessoal comprando as rifas e tal, e nós fomos muito emocionados de ver esse cachorro progredir em saúde, porque a forma que ele estava, nós não esperávamos que ele fosse sobreviver. A princípio, a suspeita era que o cachorro teria sido vítima de um atropelamento aqui na movimentada Avenida Assis Chattobriã, no setor oeste, em Goiânia. Ele foi encontrado neste local, agonizando, na ciclovia da pista. Mas quando chegou, foi levado para o veterinário, ficou comprovado que, na verdade, o Assis foi vítima de maus tratos. Ao ser avaliado pelos veterinários, foi possível perceber que o cachorro estava com a mandíbula quebrada e com duas perfurações por projéteis de arma de pressão, uma no tórax e outro na coluna, perto da medula, como mostram esses exames de raio-x. Glauco e Assis vivem uma parceria inseparável. Mas o professor tem uma nova missão. Ele quer encontrar o verdadeiro dono do cachorro. Mas o intuito aqui não é oferecê-lo para adoção. É para saber se existe algum dono dele realmente, dessa suspeita, porque é um cachorro que, ao meu ver, ele tinha um dono. Ele tinha hábitos, né? Eu desco ele três vezes, ele faz as necessidades fisiológicas dele direitinho na rua. E abre a porta do carro, ele salta para dentro do carro. Então, é saber, mostrando a reportagem, se tem realmente algum dono dele que eu possa reconhecer. Se você, então, reconhece, pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato com a nossa produção aqui na Record TV Goiás, 3524, qual que é o telefone que a gente passa da produção, Gisa? No geral, são vários números, 9296-9220, 3254, 3524 é prefeitura, 3254-9296, 3254-9220. Pode entrar em contato, tadinho, né? Graças a Deus ele está bem, está melhor. Agora, voltar para o colo do dono vai fazer melhorar ainda mais. Vamos lá, vamos lá.